Seja bem vindo a O Banheiro FPS Horror Só um adendo, o jogo não tem nada de FPS e mal tem de terror E outra coisa, o jogo cobra 499 reais pra tu tirar os anúncios Mas ele não tem anúncio, exato Rolou um anúncio no meu outro celular no menu Aí o jogo não funcionou, aí eu tive que jogar no meu celular secundário Mas o jogo diz na própria Google Play Store Este jogo não contém anúncio durante a jogabilidade Basicamente, o desenvolvedor desse jogo é muito zueiro Tá escrito na própria Arpia Games lá na Play Store Developing Fun, desenvolvedor engraçado Ele fez isso só pra rir Mas enfim, nesse jogo de terror, entre aspas Você está dirigindo pelas estradas Quando a vontade repentina de soltar um barro te atinge Você procura por alívio, você acha uma mercearia Você para sua caminhonete, acha mercearia Só que infelizmente o banheiro principal está fechado Então, nosso querido protagonista não tem escolha A não ser usar um antigo banheiro bem estranho Esse foi um dos jogos mais doidos que eu joguei esse ano Se não o mais maluco Porque ele é completamente zueiro Ele tem uns QR codes, cara Com coisa relacionada a banheiro, jogo inteiro Tudo dele é muito engraçado, tá? Então, graças a Deus eu consegui gravar esse jogo Porque no meu celular principal eu não tinha pego Aí no meu secundário pegou Então eu fiz esse início aqui para dar o contexto certinho Para vocês, né? Porque eu estava achando a TheFuck Que foi R$499, né? Óbvio que seria uma... É tipo aquele bagulho, né? Só para rir eu vou vender meu celular Por um milhão Porque tem maluco que compre, né? Não duvido de algum rico fazer isso com o jogo dele, né? Só que essa é a ironia O jogo não tem anúncio Espero que vocês tenham entendido O que se dá esse início aqui Só para dar o contexto Foi muito doido Foi muito legal jogar esse game E espero que curtam Encontre um banheiro confortável E se alivie de si mesmo O jogo só salva o progresso Quando você coleta os itens O gráfico eu vou deixar no ultra Vamos dar um continue Vamos dar um continue aqui 12h24 da manhã É, 12h24 da madruga, né? Pulei sem querer essa pica De repente estou com vontade de libertar os reféns Os reféns, ou seja, cagar Não estou brincando, está escrito isso Take a chique Comece aí a entrar em pânico Preciso encontrar um banheiro Que porra de jogo é esse, cara? Meu Deus, velho Jogo doente do caralho Igual eu Encontrei uma pequena mercearia, né? O que eu falei para vocês Ele estacionou o carro dele Porque ele quer cagar Então ele encontrou um banheiro confortável Meu Deus do céu Nossa senhora Pô, está rodando lisinho, hein? Aí sim, hein? Puta que pariu Calma aí Deixar o gráfico no RAIG, velho Dá melhor? Ok Tá Caraca, o jogo é muito pequenininho as coisas, velho Parece de PC o jogo Um banheiro aqui Não disponível Por favor Siga a trilha E use o velho banheiro Não se esqueça de pegar a chave na loja Pega a chave Pegar a chave na loja Dentro da Hilux Ela mov... Isso nem é Hilux, né? Movimentando o beat do Tuts, Tuts Vai descendo na fivela O pau torando E eu querendo ela Qual parte da loja eu não sei, né, mano? Pô, 500 reais É, 499, né? Veja bem 599 reais pra... Caraca, um papel higiênico 499 reais Veja bem Pra... Tirar anúncio Só teve um anúncio no jogo até agora Que foi... Que foi... No menu do jogo Vocês nem viram, né? No meu outro celular ainda por cima Tá Subi aqui em cima Cara, esse nome look aqui Porra, não dá pra deixar em outro lugar não Esse botãozinho Caralho, mas que joguinho doidão, hein, mano? Vamos lá Tá, desci na mercearia, né? Eu tenho que pegar... Por que não caga aqui dentro, fudas? Só pra rir Só pra rir Bota no lugar do chocolate Tá pra procurar a chave aí, velho O que? Eu anoto aqui Coletei um isqueiro Tá, uma lista de... Afazeres Tá, calma aí, né? Primeiro vamos explorar aqui tudo Aqui, uma faca aqui Ah, a faca ele não pega, né? Vamos explorar tudo aqui de boa Depois a gente vai na porta aí Calma aí Cara, por que que tem umas luzes meio roxas? Tipo LED? Que porra é essa? Tá, achei uma chave verde Calma aí Tem uma amarela e uma verde, né? Chave do banheiro e do não sei o que mais lá Eu já peguei a chave do banheiro, então Beleza Ok Papel higiênico aqui Mas não dá pra pegar Não é pra coletar oito Por que que eu não pego? Tá, eu tô com a chave do banheiro Chave do banheiro deve ser essa aqui, ó Calma aí Aí, eu usei a chave de trás, né? Ah, não, é a chave de trás Agora eu posso ir lá atrás do banheiro, não é isso? Beleza Oxe Peguei a chave É, pra seguir a trilha, né? Ok Aqui, ó Banheiro Cara, que jogo é esse, velho? Que jogo é esse, irmão? Do nada, mano Do nada, um jogo de Defecar Porra, a Emberhead ia amar esse jogo, porra Vamos aí, porra Ah, é papel sobre banheiro Porra, essa Não é papel higiênico, é papel Ah, é papel de papel higiênico Nossa, será que eu tenho que coletar os oito pra Aí depois que eu vou conseguir Defecar? Caraca, o cara leva a sério mesmo, hein? Esse aí gostava de comer um trelo de chocolate Sorvete marrom Porra Ó, Alete Eu tô olhando assim pra ver se não tem item What the fuck Bizarra essa porra Calma aí, gente Eu vou aumentar o brilho pra mim aqui no celular Tá? Pronto Rapidinho, né? Só pra Só pra rir Cara, é ali? Não, mas minha mão é grande, meu parceiro Não tem um monte de moça, não, cara Mão é grande, pô Bom, se tem mais papel, eu não sei Eu não sei se muda alguma coisa Tem um cara que tem um cemitério ali Ahn, saia É melhor você mijar nas calças do que aqui Na real, o cara tá fazendo Mano, mijo no mato, velho Tem ninguém olhando O cara vai tomar no cu só pra mijar Foda-se, tá ligado? Mas se você realmente precisar As chaves estão na mercearia Eu já peguei a chave Ainda bem que eu já peguei Aí, usei a chave do banheiro Vamos lá O mais engraçado é que o jogo não teve anúncio nenhum Eu nunca vi um jogo tão visionário Igual esse, tá ligado? Porra Nem anúncio tem um bagulho O cara quer fazer uma merdinha, né, mano? Nossa, tá atolado de merda aqui Peraí, não vai não? Tem que limpar o vaso, né? Vou limpar com o que, meu nome? Anota aqui Eu quero ver o inimigo desse jogo Eu tô curioso, caralho Um antiporta aqui Caralho Tá, a gente tem que coletar o Nossa, o cara não acha nem um pouco estranho isso acontecer, né? Só um otário Não olhe pra trás, otário Olhe aí Ué Tem sangue aqui, gente E... Real O banheiro com Sangue Gente, eu vou me assustar com um jogo de merda Pior que o jogo nem é ruim, mano É daorinho o jogo, tá? Oh Acho que eu tô achando uma péssima ideia vir pra cá Mano, eu sou uma luz LED? Gente, que porra é essa? Instruções Você tem 15 segundos pra pressionar todas as descargas e ir embora Tomei no cu Personagem descarga? Nem tem como Tem? Uma Eu nem consigo pressionar essa Consegui Consegui Quase aí É, não aconteceu nada Pera aí, deixa eu fechar isso aqui. Tá, bora. Esse tamanho aqui tá foda. Consegui. Tem que ser tudo ao mesmo tempo. Uou, ai! Cara, o que que aconteceu aqui? É um monstro de papel higiênico. Não, mandou prosseguir. Uou! Colete quatro itens pro ritual. Pera aí, pô. Tem muita coisa pra cá, pô. Tem esquerda, tem direita. Ah, não tem não. Ah, são as notas, né? Gente, deixa nos comentários o que vocês acharam do jogo. Se vocês gostam. Ah, eu voltei. De jogos mais bem-humorados. Porque, assim. Na verdade, eu trago aqui os que eu acho engraçados, né? No mínimo, que faz a gente rir, né? De qualidade duvidosa. Tá. Porque é só pra... Ó, tem um QR Code aqui. Deixa eu ver no meu celular aqui, que eu tô com ele aqui. O que que é? Como... Caralho, como... Fazer um coração... Vou botar um print pra vocês. É como fazer um coração de papel higiênico. Legal. Nada demais, não. Entendi. Uma chave da livraria? Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Não, é que eu não vim. Tô voltando, na verdade, né? Eu peguei uma chave, né? Tá. Peguei uma chave, sabe-se lá... Da onde, né? Cara, até agora não teve terror nenhum, tá ligado? Até me assustei e tal, mas... Jogo bem memes, tá? Que porra é essa? Tem um flamingo ali. Instruções. O que que é flush em inglês que eu não lembro? É... Caralho, o que que é flush, mano? Tem palavra em inglês que você não usa muito. Tá, acho que eu entendi. Dei, descarga três vezes e pega a sacola roja, né? Pink bag, tá. Uma princesa... Sentada no seu trono. Vai tomar no cu esse jogo, cara? Meu Deus, velho. Por que que tem dinheiro aqui? Eu não tô entendendo porra nenhuma. Na moral, cara, esse é o melhor jogo do ano até agora. Engraçadinho. Tá, um banheiro unisex. Tem um bolo aqui. Por que que tem um bolo aqui? Wikipédia, é um murro. Ah, meu Deus. Eu não sei se vale a pena botar isso no vídeo. Né? Que eu vou ter que tirar um print e botar. Mas deixa eu ver o que que é aqui no meu celular aqui. Se eu achar interessante, eu coloco pra vocês. Humur de... Banheiro. Toalete e humor. É literalmente um lugar... Uma... Uma página do Wikipédia. Meu Deus do céu. Humor higiênico. É um tipo de humor fora de cor que lida com defecação e diarreia. Mano, sem zoeira. Esse jogo é muito bom. Tá? Caralho. É só tirar esse bolo aí, não. Esse jogo tem uns bagulhos históricos, né, velho? Pegue o bolo. Mas ele não pega o bolinho pra botar aqui. Ah, tá. Eu comi... Eu coletei bolo. Por que eu coletei bolo? Por que que eu vou fazer com esse bolo que eu coletei? Enfiar no... Por que é essa, mano? Oxi. Tá chegando num lugar cheio de cogumelo agora. Ah, meu Deus. Mas tá cheio de... Ah, mano. Esse jogo vai me dar trabalho pra editar, velho. Na moral, mano. Vou dar uns printzinhos bem rápido pra vocês verem o que que é. Deixa eu escanear. Um museu do banheiro. Caralho, o jogo ama merda, né? Puta que pariu. Agora é um museu do banheiro. Ah, vai se fuder, jogo. Vai se fuder, mano. E tem mais um aqui, ó. É mais que R-code. Quer ver? Pressiona os botões na ordem certa. Mas qual que é a ordem certa? Rosa, azul, verde. Rosa. Peraí, rosa. Cadê o azul? Ué? Peraí, 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 peraí. Rosa. Roxo. Verde. É isso? Porra, essa. Coletei um cogumelo amarelo. Subiu merda. Ah, fuck. Tá bom, vamos prosseguir aqui. Caraca. O banheiro tá do avesso, foda-se. Tá. 6 de 7. Instruções. Fecha a tampa e... E lave? O que é flush? Esqueci de novo. Fecha a tampa e dê descarga. Fecha a tampa e dê descarga, eu acho. Tá. Fecha a tampa. Fecha a tampa. É isso? Ah, mano. Caiu um bagul... Caiu uma escova. Olha os materiais do ritual. Tweet Brush. Escova de dente. O que é isso? O que é isso? Uh. Eu sou uma mina, sou um cara. Acho que sou um cara. Peguei todos os... Ou... Peguei todos os... Bagulhos. Cara, que jogo bom. Estranhamente bom. Não, sem zoeira. Ele é legal, cara. Fala, senhores. Vocês são dos rock, né? Eu também gosto de um Nirvana, um Sistel Fidal, um Shubsway, tá ligado? O que é que eu tenho para fazer aqui? Como interagir? Estou fazendo um ritual, né? Mano, por que é que eu estou fazendo isso? Não tem nem sentido esse jogo. What the fuck? Tá, coloquei tudo. Eu acho que eu tenho que fechar a tampa agora. Esse jogo me surpreendeu muito. Ainda bem que eu dou chance a jogos malucos. Vez ou outra. Saiu um bagulho pica. Ou o bagulho meu merda. Esse jogo ele é merda e é bom. O ritual está completo. Vai para o ponto final. Por que eu estou indo? Ah, aqui. Mano, eu estou participando de um ritual só para rir. Eita. O que que está acontecendo? Pelo amor de Deus. Eu fiz um ritual. Mano, eu só queria cagar. Nesse jogo. O jogo deixou bem claro. Meu Deus, mais um banheiro. 5, 6. 5, 6, né? 5, 6, 1. 5, 6, 1. 5, 6, 1. O que porra é essa aqui? Oxi. Uma chave grandona. Está bom, né? Deve ser da saída. Vou falar, peraí. Deixa eu ler primeiro. Deixa eu ler primeiro. Não, olhe nos olhos dele. Tá, ele falou assim. É, o homem velho falou. Ah, é outro mortal. É, já faz muito tempo desde a última vez que vi um. Se você valoriza a sua vida, 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 siga o meu conselho e culpa a sua parte. Isso é o que eu fiz durante os últimos anos. Foi isso que eu fiz durante o tempo e que você não estava? Não atraia a atenção do outro monstro por aqui. Eu estou assustado. Como é que é? Eu estou tão assustado. Quero sair dessa... A merda. Shit roller é o quê? As roller é cuzão. O que seria shit roller? Eu acho que é tipo... Estou muito cansado pra sair dessa situação de merda. Sei lá, situação difícil. É isso? Oxi. Você cagou nas suas calças. Que merda. O jogo volta tudo. Vai tomar no cu. O jogo não tem continue. O jogo volta tudo. Não. Meu Deus. Eu joguei por meia hora. Vai tomar no cu, cara. Bom, gente. Eu não vou jogar tudo de novo. Infelizmente, no finalzinho a gente se perdeu, né? Eu vou mostrar aqui o final do jogo neste canal. Dangerous Paragon. É um canal de jogos de terror mobile gringo, tá? Treze minutos. É porque ele jogou já sabendo e tal, né? Rapidão. A gente jogou na primeira vez aqui. Oxi. Olha, a saída está bem aqui. Porra, tomar no cu, cara. E você joga tudo de novo, mas também é perder demais, né, mano? Porra, o jogo não salva. Porra, 30 minutos de gameplay. Olha isso, cara. Meu Deus. Eu acho que foi porque eu fui para o caminho errado, mano. Caralho, cara. Mas é isso, né, cara? O jogo não tem perseguidor, vocês perceberam? Porque eu achei legal. Isso aí eu achei maneiro. O jogo não tem perseguidor, não. Né, às vezes enjoa, a gente quer um bagulho mais tranquilo. Abrir o vaso e fazer merda, ó. Finalmente ele vai descer o barro dele. Não, é um cara, é um cara. Um homem mesmo. Tá, parece ser um homem no começo. Eu que buguei. Falei, ah, será que ele é homem ou mulher? Eu que endoidei mesmo, não é um cara. Desconcentrei. E o jogo do cara tá diferente, ó. Ah, né? O meu tá meio doida quando estivesse jogando em PC. Não acredito que o cara vai tomar no cu depois disso tudo. Não acredito. Por um papel higiênico que você vai morrer? Não, eu não acredito. Pô, só falta eu esposarar o jogo. Eu não vou jogar de novo nisso tudo. É isso, jogo? Ah, pelo amor de Deus, cara. Oxe, olha. Ele não morreu, então? O papel foi pra cabeça dele, velho. Olha isso, cara. Ah, gente, vai falar sério, cara. Bom, gente, é isso. Não fiquei tão puto porque... A culpa é do jogo, né? De ele não salvar em si. E... Eu nem ia trazer esse jogo porque ele não tava querendo rodar no meu aparelho principal, né? No meu secundário ele pegou que é Android 13 e o meu principal tem Android 14. Foi da hora, foi da hora. Diferenciado, né? Tem muitos jogos hoje em dia que você tá numa casa ou numa mansão, no cativeiro, tem que pegar as coisas e ir embora ou então tem o perseguidor. Esse aqui não tem perseguidor. The Battle Room. Né? Joguinho de terror, vai. Tá mais pra comédia, mas ele tem elementos de terror. É mais um trashzinho, né? O banheiro. Enfim, gente, espero que tenham curtido. Até a próxima. Valeu! O... 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 O...